Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma parte aqui. Eu entendo a opinião de muita gente. O cara às vezes vê uma live dessa, fala, ah, vocês estão falando mentira, torcida pro rússia. Vocês cresceram, e eu cresci também, no meu caso foi pior, porque eu tinha uma formação militar, eu achei que nesse ponto foi pior até. A gente cresce em cima de uma mentira. A guerra no leste só está começando a ser descoberta agora. Foi uma guerra de extermínio, gente. Os alemães têm uma palavra pra isso. Eu vou colocar, eu vou achar aqui, eu vou colocar a palavra pra vocês. Ela não é igual o resto das outras guerras. O Hitler entrou na União Soviética pra detonar aquilo. Tanto que uma parte da população ucraniana teria colaborado mais com os nazistas se não fossem as atrocidades. A quantidade de atrocidades no leste foi uma coisa avassaladora. Vocês não têm ideia do que foi aquilo ali. A gente acha que, o ocidental, ele acha que a guerra foi ganha na Normandia, os bombardeios aliados e bababá. Conversa, cara, conversa. O exército alemão foi destroçado no leste. Nisso, acho que pelo menos aquela série da Netflix foi honesta. O Hitler nunca se importou muito com o ocidente. A verdade é uma só. O Hitler nunca se preocupou muito com o ocidente. Mas a guerra no leste é uma loucura o que foi aquilo ali. Então eu entendo a reação de um ou outro aqui. Porque não adianta, gente. Nós fazemos uma live dessa, realista, etc. E dali a pouco vem um bilhão de canais de molecada falando bosta. Eu falo português, claro. Um milhão de moleques falando bobagem aí. Alguns com milhões de inscritos aí. E o cara vai acreditar nisso. Eu entendo. Eu acho que até perda de tempo você vem aqui nesse canal. Na nossa comunidade. Mas eu não vou parar de falar a verdade. Eu tenho um problema meio sério. Um problema, gente. Eu não sei mentir. Eu sou muito ruim de agradar os outros e contar mentira. Eu sou muito ruim pra isso. Muito ruim. Se eu tiver que contar uma loró. Nem pro meu cachorro eu não conto mentira. Quando é dia de vacinação pra ele eu falo. Camarada. Um passo em frente e marcha. Vamos em direção à vacinação. Não sei mentir. Então quem vem aqui nesse canal é esse balde de água fria. num dia gelado. Tá? Não gostou? Tá cheio de canal de moleque ali. Vai e veja no canal de molecada. João, vou devolver pra ti. Eu vou achar a palavra aqui pro pessoal ver. O vai e veja... Era o... Era o... O leste. Era o Lebensraum. O Lebensraum, né? Alemão, né? Esse é o vitário. O grande Reich. Mandante, ué. Pra corroborar com o que você falou. Tem a palavra do Hitler. Quando ia desencadear a Operação Barbarruiva, o Hitler chama os seus oficiais e diz o seguinte. Olha, a guerra no leste, ela vai ser completamente diferente de toda a guerra que nós trabalhamos agora. No leste é uma guerra de extermínio e de atrocidades. Ele avisa isso. Tanto que ele vai usar os Aidsengruppe no leste, que não usou em nenhum lugar no ocidente. Você não vai ver Aidsengruppe, esquadrões da morte, operando na Holanda. Você não vai ver na França. Você não vai ver na Noruega. Você não vai ver esses grupos. Esses grupos que eram formados pra matar, pra exterminar, isso aí era direcionado pro leste. No leste, todas as atrocidades cabiam. Até porque a visão da eugenia que Hitler propagandava é que eslavo era subraça, que eslavo poderia ser morto. As leis raciais, que proibiam que alemães se relacionasse com os judeus, também cabiam para eslavos. Então, não acreditar nisso, ou não querer acreditar, é bordejar com a ilusão, com a mentira, com a meta-verdade, de achar que a guerra no leste foi um beijo na boca. Porque não foi. A guerra no leste foi um terror pra aquelas populações e... Eu vou deixar um aviso pra quem tem alguma dúvida, que é o seguinte, o número de mortos na União Soviética, eles ainda estão sendo contados. Essa história de que foram só 22 milhões, isso aí já está ultrapassado. Os novos estudos soviéticos, perdão, os novos estudos russos, eles dão conta já de mais de 30 milhões de mortos. Inclusive, nós estamos... A contagem na Rússia, em todos os países das ex-União Soviética, é o seguinte, são 32 milhões de mortos diretos. Só que esses números chegam a 40 milhões quando se fala de indiretos. Porque quando acabou a guerra no dia 9 de maio, os doentes e feridos não ficaram automaticamente curados. Eles não foram curados. Os enfermos da guerra, os que estavam depauperados, os que estavam alienados, os que estavam mutilados, eles não ficaram bons. Eles continuaram morrendo. Você tem uma quantidade enorme de pessoas que vão morrer nos próximos 10 anos em virtude da guerra. E essas pessoas são contadas. Elas chegam perto de 8 milhões de mortos. Quantas pessoas o Estado Soviético teve que cuidar porque ficou mutilado, porque ficou depauperado da cabeça, que ficou com sequela. Quantas crianças órfãos. Isso tudo foi para a conta da guerra. Então isso, os números hoje dão conta de cerca de 32 milhões de mortos e quase 40 milhões de mortos indiretos. Inclusive, para quem quiser, eu sigo no Instagram dois grupos de arqueologia militar que fazem arqueologia dentro da Rússia. Eles descobrem corpos e centenas ainda se especializaram em fazer essa arqueologia militar, descobrir arma, munição, granada, bebida, utensílios com os soldados. Mas quando eles se deparam com corpos, eles acham às vezes valos de 10, 15 soldados soviéticos juntos. De população civil gigantes. De população civil gigantes. Quando acham, eles têm que marcar o local, avisar as autoridades russas, eles vêm e faz todo esse trabalho de arqueologia forense junto. Eu sigo esses grupos, eles têm um trabalho fantástico. Inclusive, tem um grupo que eu sigo lá, que o cara achou um trabalho fantástico. Ele achou uma pistola TT Tula, uma pistola 37, que estava enterrada lá há 80 anos. Ele reformou a arma a tal ponto que ela hoje está no museu e ela voltou a atirar. Antes dele entregar o museu, tem o vídeo dele, ele atirando com a tocareve e deu para o museu. Eu publiquei no meu Instagram uma foto lá do museu de Minsk, que é um cantil de um soldado soviético, que foi arrancado com uma violência de granada, que o colo do fêmur do soldado está colado no cantil, graças à arqueologia de guerra. Então, achar que os alemães não fizeram essas atrocidades ou que foi apenas guerra, é uma doce ilusão. Então, a Rússia até hoje tem dificuldade de crescer a sua população masculina por conta da guerra. A quantidade de homens que foram perdidos na guerra foi gigantesca. A União Soviética perdeu gerações de jovens, gerações de jovens, que foram mandados para a guerra e foram destruídos, porque esse exército soviético estava lutando contra o que tinha de melhor, que era o exército alemão. Então, a guerra no leste foi um extermínio a granel. E o soldado alemão, ele era instigado, instigado a quanto mais ele ser perverso, melhor. E tem outra coisa, a resistência soviética, como ela não cessou, ela acabou causando esse efeito da raiva. Os alemães, eles passaram a ter ódio, porque a resistência não cessava. Então, aquela tranquilidade que eles viveram lá no Ocidente, tomando a França, tomando a Holanda, tomando a Noruega, isso acabou. Ele vai viver também um terror na ocupação soviética. Quem quiser uma informação melhor sobre isso, eu indico o livro chamado Dossier Hitler. Quem não leu o livro, leia. O que é o Dossier Hitler? É um trabalho de pesquisa do governo soviético. O governo soviético investigava, pegava os oficiais alemães e interrogava. Você, com a tua unidade, serviu aonde, fez o quê? E botava lá, Dossier Hitler. Vejam esse, leiam esse livro, que você vai ter uma ideia do que eram essas ações, esses pogrons, né? A palavra pogron ficou muito conhecida do extermínio feito contra os judeus ali, antes da guerra, mas eu acho que o nome que mais se assemelha ao que foi feito na União Soviética é pogron. Então, leiam esse livro, Dossier Hitler, que vai ajudar bastante a entender como é que foi essa guerra de extermínio dentro da União Soviética.